Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tatatatatã também tô Na sociedade chegou já sambou Swing go Paxi que paxi que paxi Trata o cachabum, trata o cachabum Trata o cachabum, trata o cachabum Trata o cachabum, trata o cachabum Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tatatatatã também tô Na sociedade chegou já sambou Swing go Paxi que paxi que paxi que paxi Mostra até onde você vai Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier Força nos pés, venha que vier Coragem pro que o dia D já chegou Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tatatatatã também tô Na sociedade chegou já sambou Swing go Paxi que paxi que paxi que paxi que pão Mostra até onde você vai Mostra até onde você vai A-a-a iva A-a-a... 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 Força nos pés, venha aqui vier Coragem porque o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tatatatatam, deitou Na sociedade chegou já sambou Suí, ô ô ô Paxi, paxi, paxi Mostra até onde você vai